E aí, já decidiu o que você quer? Opa, eu vou levar ele mais. Acho que ele quer aquele ali, ó. Esse. Que é isso aí? E você, Mário? Pegou qual? Eu peguei esse, o branco. Que isso, Mário? Isso aí é caro. Não é não, olha aqui. Quanto é que tá aí? 7,99. Tu tá com 7,99 pra pagar? Não, você que vai pagar. Eu, hein? Aqui, ó, isso aqui também, filho. Isso aqui tu gosta? Não, gosta disso aqui não? Quer agora? Agora não pode não, cara. Só em casa. É? Pode não. Agora não, filho. Espera a gente sair daqui. Espera. Garota. Oi, hein, Cassio. Oi, gente. Peguei isso tudo de biscoito. Lia tá quieto ali, mexendo no Danone. Muito biscoito. Ó, olha isso. Ó, tanto de biscoito. Papá? Papá. Bastante de biscoito. Lia cantando com de queijo. E eu arrumando aqui o carrinho, porque tá cheio de biscoito. E tem que arrumar. Pra poder ficar tudo arrumado. E o Lia só reclamando a vida dos outros. Ali cantando pão de queijo, fazendo canetinha, querendo bater nos outros. Como sempre. Aí, dando soco. Dando soco. Pai de dar soco nos outros. Vamos, pai. Vamos achar a Raelana. Cadê ela? Cadê a Raelana, pai? Sim. Por aí, gostando. Vamos. Vamos. Tchau. 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 Oi. Lia. Oi. Oi. E aí? Tá filmando aí, dá pra enxergar nada. Papai é... Uau! Papai é... O quê? É, é... É, é... Uau! Uau, que é a cadeira? Uau! A cadeira? Uau! É, é... E aí? 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 Ai! Ai, pai! Ô, pai! Pai, devagar! Devagar! Pai! Pai, eu vou gritar! Eu vou gritar! Para! Pega! Pega! Sossega! É muito bom! Esse? É esse o quê? É, muito bom! Pode? Pode, claro! Lia, sossega! Agora! Chega, né, Margo? Já tá pegando muita coisa já! Ah, foi porque você deixou! Não, mas só um pouquinho! É... E aí? E aí? E aí? Ele, 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 ele... E aí?